Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, eu upei, acho que dois, é, duas levels, e eu vou botar o Morphe level 4, e já começar aqui o caminho para chegar e botar level 5, botar mais ponto e força, e eu vou ficar muito forte, vai ser essa meta, vai ficar tipo muito forte, com uma força muito alta, e virar monstrão e quebrar tudo, essa parte aqui eu super caguei, porque eu já tenho oceia, a princesinha me deu um negócio, tudo tranquilo, esqueci que eu tinha que ter transformado primeiro, Uh, mais lindo, não sabia que eu viraria isso, e eu preciso de mais destreza, mas o golpe está batendo bem, é, está batendo bem, e defesa muito boa também, achei que ia continuar, é, esse bicho tem mais defesa também, Pô, eu quero muito virar esse bicho, é, eu acho que eu ainda não estou pronto para estar enfrentando esses perrengues assim, Preciso de má força, também eu gastei, pô, muita coisa em inteligência, né, aí já acabou, Não, obviamente se tivesse, todos esses pontos aí que eu coloquei em Morph, tivesse, nessa vitidade aqui, já estaria batendo muita coisa, mas estaria ficando sem mana direto, mas eu estaria batendo muita coisa, Porém, eu quero ir para o lado mais, doideira, e assim que eu vi essa habilidade, eu pensei nisso, E depois, tipo, quando estava vendo algumas paradas sobre a classe do Dark Major aqui, eu vi gente falando que tipo, Ah, que eu tenho vontade de fazer, mas não sei o que lá, mas falei, nem, quero saber, vou fazer, Mas, assim, bem mole, porque eu não comecei desde o início assim, né, E, então, é uma coisa que eu vou dar, vou fazer na próxima vez, dar uma pequena pesquisada sobre o meu personagem, Antes de eu começar a jogar com ele, Esse bicho aí é o cão, Ah, morreu, Esse, atacar a distância é fenomenal, é uma parada que ajuda muito nesse jogo, Não sei nem como é que eu estou alcançando eles daqui, né, mas, nem eles me alcançando, né, que tipo, Estão atacando com uma foice, de um, ou estando num andar diferente, eu acho muito difícil, O White Orb, o que faz isso? Isso vai provavelmente ir para a mão, ou aumenta 10 de inteligência, mas ferra tudo o resto, eu quero focar, Não, na verdade não, agora, por enquanto, por enquanto eu estou focando em magia, então eu quero magia, Quando estiver pronto, aí eu vou usar a luva do poder, botar as roupas de poder, botar... É a meta agora, Virar monstro... Virar monstro... Virar monstro... Ah, eu estava achando que ali, ia ser aquela cena, ah não, eu acho que é mais para frente, Que eu luto contra uma pessoa, luto contra um clone, aí já fiquei, pô, então eu vou me enfrentar duas vezes nessa fase? Mas não, a primeira vez que ele aparece é no vulcão, então eu só vou desvendar isso no próximo... Ok, é que você luta contra ele, que ele aparece nessa fase, pode crer... Ele que traz o clone... O clone... E ai... Ai, ai... E ai, 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 ai... R responsibility for o nome e o que eu cosa ela tem, a gente está todo đây... Isso é tudo na que , porque ela tem um dedo, Não vou ficar dando mole com esse maluco não. É, esse maluco aguenta bastante o meu ataque, e agora eles me cercaram, mas o cavalo da W não se olha os dentes, e eu estou com pouco TP, SP quer dizer. Não vou ficar com pouco TP, SP quer dizer. Chega em Dress? 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 Eu estava super achando que era coisa na minha cabeça, fiquei mano, o que me faz pensar isso? Pô, pessoal dando dinheiro, muito ruim, está sendo com boas quantidades, mas assim que eu morrer, não deve demorar muito para isso acontecer, eu estou na merda. Aí cada vez que eu morrer eu vou perder mais dinheiro, eu acabei de negar que eu tenho isso aqui, então agora eu vou ficar honesto. Ah, nem precisa ser 4 não para o matador, ela estava dando muito mais golpe para o matador do que precisava. Ah, então realmente todas as cenas que ele aparece são cortadas. Será? Na próxima fase eu vou confirmar, mas eu acho que é isso. Só um safe spot aqui, ó. Acabou. Não, não é? Não, não é para cá não, doido. Vai para cá sim, doido. Será que tem mais vídeo para cá? Não, eu confundi o lugar, eu estava achando que isso aqui era outro lugar, por causa do início. Achei o início parecido, então vou voltar e matar aquele cara ali. Ah, não, você é a estátua, pelo amor de Deus. Música Música Rapaz esses bichos, eu quero muito virar esses bichos, estou usando uma para trás, caraca Só que é aquilo né, a marca é burra, então... Mais um Charnadress Charnadress não faz o tipo de drag que ele é, tem que manter o personagem Quase uma coisa né, eu preciso upar mais 4 levels para poder botar level 5 ali no Morph Por que eu peguei a granada, doideira Olha a metade de quem vai ficar atacando granadinha nos outros Tá, foi Não dá para falar não, é Só um negócio de segredo lá, mas eu não sei o que é, então caguei Não estou com vontade de descobrir Vou de merda É acessório isso né É o Stain Tá Ih, aqui é maneiro, aqui tem um sapo lá doido É ele mesmo Sapo do box para, sapo do box para, sapo do box para, cansa da motinha Ô desgraça, materializou na minha frente Já metendo um papo aqui, só consegue deitar na porrada se estiver perto de mim Então é fácil, obviamente Porra, estou sem TP nenhum, cara É, para usar isso eu preciso de bastante TP então Vamos usar mesmo assim Como que vamos? Eu vou, Chapika Ah, lembrei disso É como eu viro Só atacando quem eu estou atacando Então quem eu não estiver atacando Vai ficar de boaça lá Ah, eu achei que não ia pegar em mim, pronto, agora não vou na magia mesmo, estou cheio de mano, de SP, o que eu estava usando na cabeça, ah, então troca por ela, ele faz até os dois. Ah, eu vou pára. Vou acabar tendo que fazer uma vaquinha pra comprar um controle novo pra passar a pandemia. Ah, essa é a parte final que tem monstros nessa fase. Então depois dessa área aqui, é direto pro boss. E eu acho que eu vou me dar mal desse boss. Ela parece ter muita resistência dark, não sei, às vezes é só a roupa mesmo. Só porque ela gosta de cão não quer dizer que ela vai ter resistência dark. Geralmente o esquema de cor e estilo é bom pra ressaltar isso, principalmente em jogos. Eu acho que mais. Cor de roupa, tá? Não, de pé, pelo amor de Deus. Ah, merda! Jogar o ataque no bicho, pegou na caixa. Vamos lá, agora, agora... Agora vai dar bom. Ah, merda! O satanzão. Chegou na cara do povo. Um travando ali, dando uma de 300 de esparta. Eu vou trocar aqui. E vamos embora no box. Agora sim, a telinha sobe. O negócio começa a pontuar. Porque é um belo mundo demais. Eu vou ser bem sincero. Não tem boy mais chato do que esse. Esse boy é o mais escroto de todos. É muito tempo que você fica esperando. Aí você fala, ah, vem agora. Aí ela vem com sua correira de cor. Eu só passo direto. Você tem que ficar esperando mais tempo ela. Vamos esperar uma pulsa pra bater bem. Errei o terceiro hit. Ah, vamos lá. Dessa vez eu fui bem, hein. Só levei um hit. Tirei bastante dano. Vai pousar ou vai passar voando? Vai passar voando. E aí E aí E aí E aí Senhor, eu vim te bater chamar de Deus. 43GHP, será que vai dar para matar? Estou em dúvida. Eu estou dando mole, esqueço total que está o mole, é muito merda isso, fica muito tempo longe, eu esqueço. Opa! Então é isso aí, no próximo episódio eu vou dar uma upada primeiro, porque eu quero deixar o Morph level 5, e talvez conseguir as chaves lá para poder abrir aquele baúzinho secreto que tem lá na fase que eu acabei de terminar. Então vamos encerrar o vídeo por aqui, no próximo episódio eu vou estar fazendo uma fase, alguma coisa, hot hack Vulcano, isso aí, a fase do Vulcano brava demais, vários caôs. Então até o próximo episódio, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!